Música Boa noite, está no Arboletim Tempo. Quatro homens foram presos em Manaus com 600 quilos de droga que vinham de Codajás. Os homens foram presos dentro de um barco de pesca, na orla da Manaus Moderna, centro da cidade. As drogas estavam em um fundo falso no porão da embarcação. Para esconder, eles misturaram os entorpecentes com gelo e peixes. Foi removido todo esse gelo e no fundo da embarcação foi quebrada parte do assoalho de madeira e estava toda a droga escondida lá, camuflada lá, que é uma forma de eles conseguirem transportar essa droga com segurança e livrando tanto das atividades da polícia quanto dos próprios piratas do rio. O grupo vinha de Codajás e era investigado pela polícia havia um mês. Dentro do barco estavam Manuel da Silva Lima, Ricardo Tavares dos Santos, Adrielson de Matos Oliveira e Agenor Correia Miranda Filho. Os 600 quilos de drogas eram maconha do tipo skank e pasta à base de cocaína. Essa foi a maior apreensão do DENARC, o Departamento de Investigação sobre Narcóticos. Depois desses 600 quilos, este ano já somam uma tonelada, 840 quilos de entorpecentes que foram apreendidos. Essa droga ela entra sempre pela Colômbia, né? Ela vem da triplice fronteira e ela é baseada em algum município ali por perto, Tabatinga, Coari, Codajás, ela fica escondida lá. E depois vem uma equipe só para fazer o transporte, para trazer essa droga até Manaus. Aí aqui em Manaus essa droga é rapidamente pulverizada. As drogas foram avaliadas em mais de 2 milhões e 400 reais. Essa é a segunda prisão de Ricardo Tavares, que já tinha sido pego pela polícia com 220 quilos de drogas. Os homens vão responder por tráfico de drogas e foram encaminhados para o Centro de Detenção Provisória Masculino na BR-174. Em Parintins, pescadores encontraram um crânio humano no lago do Macurani. A polícia investiga o caso. Ezequiel Silva de Melo, 16 anos, encontrou o crânio durante uma pescaria com mais dois amigos, nas imediações da orla do bairro da União, zona sul da cidade. Eu estava dando lance, aí eu fui encolhendo a malha dele, aí estava tirando peixe. Aí apareceu na malha dele, aí veio. Os jovens que encontraram o crânio estavam pescando aqui, nesta área do lago do Macurani. Investigadores da Polícia Civil recolheram o crânio para exame no Instituto Médico Legal. A senhora Rivânia de Souza Tavares, 38 anos, não quis gravar entrevista, mas disse que o seu filho, José Carlos Tavares, desapareceu nesta área do bairro da União em agosto passado. O delegado, Bruno Fraga, disse que vai aguardar o resultado do exame do IML. A decisão da Agência Nacional de Aviação, a ANAC, que autorizava as empresas aéreas a cobrarem pelo despacho de bagagens, foi derrubada pelo Senado. O decreto legislativo, de autoria do senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, segue agora para a análise da Câmara dos Deputados. Segundo a ANAC, a cobrança de bagagem poderia reduzir o valor final das passagens aéreas. E estava prevista para começar em março. Arquitetos se reuniram hoje para comemorar o dia deles e discutir problemas aqui da capital. O encontro foi realizado no Parque do Mindu. A cidade vista de vários ângulos, do alto, de baixo, com obras imponentes, históricas. Quem vê assim, se encanta. Mas falar da arquitetura de Manaus é ir além dos monumentos, é retratar o planejamento da cidade, discutir melhorias. Foi o que professores, alunos da área e secretários resolveram fazer. A população de 2010 a 2016 cresceu 13%, enquanto a frota de veículos de 2010 a 2016 cresceu 32%. Então nós precisamos reverter essa lógica urbana para nós termos uma cidade mais equilibrada e com mais qualidade de vida. Mas o que fazer para melhorar a infraestrutura da cidade? A gente tem uma demanda muito grande hoje na cidade de investimentos. E o município de Manaus está buscando esses investimentos junto ao governo federal, porque a gente sabe que existe um desequilíbrio da divisão do bolo tributário no Brasil. Bem, enquanto se discute a divisão de verbas, quem ainda está no banco da faculdade como a Karen está de olho lá na frente. Nesse evento nós conseguimos ver questões que assolam a cidade, alguns problemas que ainda precisam ser resolvidos, e abre o nosso horizonte, nossas ideias, para quando nós estivermos no mercado resolver esses problemas e ajudar a cidade da melhor maneira. Dependente de como cada um pode ajudar, se houver o progresso, a história diz que será a longo prazo. No mínimo em 20 anos. Você não consegue transformar uma cidade em quatro. Você inicia todo esse processo. Mas pelas experiências que já se tem de outras cidades, tipo Curitiba, inclusive Medellín também, para citar, esse tipo de mudança só acontece a longo prazo. Vale lembrar, os problemas não se resumem ao trânsito caótico. Tem o crescimento de invasões, a falta de arborização na área urbana. Por aí vai. Mas cada cidadão também pode contribuir. Eu acho que todo cidadão tinha que ter uma meta de plantar, no mínimo, uma árvore por ano e cuidar dessa árvore, para que ela produza sombra no entorno da sua casa, do local de trabalho. Eu acho que a gente precisa um pouco mais estimular o ativismo das pessoas. A sociedade saindo dessa posição de só cobrar e ela também ser parte da solução. O avião que trouxe o zagueiro neto da Chapecoense para o Brasil passou hoje por Manaus. Era o último sobrevivente do desastre com o time catarinense, que ainda estava na Colômbia. As informações com a repórter Priscila Gama. É isso mesmo. E olha, Marcela, o avião também foi recebido com jatos de água no momento da aterrissagem. A UTI Móvel é a mesma que trouxe os outros sobreviventes para o Brasil. A aeronave saiu de Medellín meio-dia e precisou fazer uma escala técnica aqui em Manaus às duas e meia da tarde. O médico da equipe de Chapecó falou com a imprensa e disse que o jogador está reagindo, mas que precisa tratar com prioridade a pneumonia. Está em vigência esse tratamento de uma pneumonia, que é uma infecção no pulmão. Ele está usando antibiótico, durante o voo usou antibiótico, vai usar antes de nós chegarmos a Chapecó de novo. Mas ele passou uma motografia para a gente poder olhar a condição pulmonar dele, que era uma condição que nos preocupou muito a semana passada, para poder sentir a segurança no voo. Então essa tomografia a gente passou, eu passei para o ato para o doutor Francisco, nós discutimos, passei para a equipe de Chapecó e disse que ele tem condição de transporte, ele não vai precisar de suporte ventilatório, ele está ventilando espontaneamente, então a gente tem condição segura de fazer o transporte. Estamos transportando o Neto com toda a segurança. Ele está consciente, está orientado, está sendo um voo descontraído, enfim, a gente está promovendo o melhor voo possível para ele e durante o voo também está sendo medicado, hidratado, enfim. Tomando todas as condições para que ele chegue muito bem lá em Chapecó. O esquema de voo dessa vez vai ser diferente. O avião, depois dessa parada técnica aqui em Manaus, para abastecer e fazer toda a manutenção, segue direto para a cidade de Chapecó, em Santa Catarina. A previsão de chegada é por volta das 9 horas da noite desta quinta-feira. Eu volto com você no estúdio. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo. Obrigado.